Muito bem, vou aqui falar, né, quarta-feira de cinzas, carnavalzão, vou falar muito brevemente aqui sobre duas filosofias da ciência, que são provavelmente as mais destacadas no século XX, e provavelmente as, vamos dizer assim, aquelas que são determinantes quando se pensa em filosofia da ciência. É claro que a filosofia da ciência não é uma coisa exclusiva do século XX, mas essas duas aí são marcantes, são as mais importantes, por assim dizer. E existem outras que são diálogos com essas aqui, que debatem com essas aqui, até mesmo contestam ou aprofundam alguns aspectos, mas tomando as duas como referência em alguma medida. Não significa que para se fazer filosofia da ciência você obrigatoriamente precisa ler o Popper ou o Kuhn, mas são referências meio básicas, assim, então vou falar brevemente por cima, né, sobre essas duas aqui. A primeira é a definição de teoria proposta pelo Popper, né, então uma ciência qualquer que seja ela tem um aspecto teórico que é essencial, né, e esse aspecto teórico dentro da filosofia do Popper, a teoria precisa ser passível de falsiabilidade, tá? Se a teoria não puder ser falsificada, racional ou e empiricamente, então ela não é uma teoria, ela não tem mesmo o status de teoria, né, por isso que a partir de Popper se fala, por exemplo, em pseudociências, como a astrologia, né, ou Popper também, por exemplo, falava na própria psicanálise do Freud como uma pseudociência, porque você não tem propriamente uma possibilidade de falsificar essas teorias a partir de um ponto de vista racional ou empírico, né, uma teoria, para que ela seja considerada uma teoria, ela deve ter possibilidade de um contraponto racional, né, ou empírico, tá? Mesmo que uma experiência demonstre que ela está errada, ela não perde exatamente o status de teoria por ter sido feita essa demonstração empírica de seu erro, ela apenas passa a ser considerada uma teoria equivocada ou superada, tá? E aí a gente entra na discussão do próximo filósofo que é o Thomas Kuhn e que fala em paradigma, né, fala numa noção de paradigma. A noção de paradigma em Kuhn funciona como uma teoria predominante, não necessariamente superior, mas ela é sucessora, né, é como se ela fosse uma teoria que passa a ser adotada, né, como quase como uma moda, tá? Então, de certa forma, em ressonância com o Thomas Kuhn, a gente poderia dizer que a teoria da relatividade do Einstein, ela sucede a gravidade, né, a teoria da gravidade geral do Newton, não porque ela é melhor do que a do Newton, mas porque ela passa a ser adotada como se fosse uma moda no século XX, né? E é claro, a moda é adotada não sem motivo, né? Existem lá seus motivos, suas razões para que essa moda seja adotada. Mas é curioso que dá para pensar a noção de paradigma em Thomas Kuhn como se fosse uma espécie de moda, quase como se fosse uma opção estética, mas não é no sentido superficial da palavra, né? Como alguém adota um corte de cabelo, passa a estar na moda, um corte de cabelo, o moicano depois sai de moda, né? Não é exatamente assim, né? Por quê? Porque a teoria do Newton, da gravidade, a lógica interna dessa teoria continua valendo, né? A lógica interna da teoria do Newton continua impecável. Então, se você analisar aquela teoria por dentro dela, uma coisa vai levar a uma outra consequência, dentro de uma lógica, tá? Para a explicação daqueles fenômenos, no caso a gravidade geral, né? A teoria da relatividade, ela vai dar outras explicações para outros fenômenos, mas ela também obedece uma lógica interna, rigorosa e racional. Então, em linhas gerais, seriam essas duas explicações aí das principais teorias de filosofia da ciência do século XX.